Miguel faz entrega por aplicativos e prefere usar a bicicleta por vários motivos. Hoje em dia com o aumento do preço da gasolina, constantemente, se torna muito melhor fazer entrega de bicicleta, fora os custos de manutenção de moto e essas coisas. Qualquer lugar que eu vou, eu vou de bicicleta, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Com a gasolina passando dos R$ 7,60 em Fortaleza, toda a economia é bem-vinda. Que o diga Samuel, que passou a usar as bicicletas compartilhadas há dois meses e nem pensa em voltar a andar de ônibus. É um meio de transporte muito bom, né? A gente usa para ir trabalhar, se locomover a cidade. Às vezes eu vou para a praia também com meus amigos. Aí eu chego mais rápido, mais seguro, mais econômico. Ou seja, faz parte da sua vida? Agora faz. O sistema de bicicletas compartilhadas da Prefeitura de Fortaleza registrou um aumento de 136% no número de cadastros na plataforma nos quatro primeiros meses deste ano. Por dia, são mais de 3.200 viagens que partem das 192 estações espalhadas pela cidade. Outro ponto que tem pesado para a troca, além da economia, é a expansão da malha cicloviária da cidade, que passou de 68 quilômetros em 2014 para 410, garantindo assim mais segurança e melhor fluência no tráfego para os ciclistas. As pessoas se sentem cada vez mais motivadas a utilizar esse meio de transporte, que é seguro, benéfico para a sua saúde e que não é poluente. Termina contribuindo no todo para uma cidade cada vez mais saudável. Tchau. 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 Tchau.